hoje nós temos com a gente o cleiton gomes que é um saxofonista da nova geração que improvisa como ninguém gente tem que ver o cara tocando e com som inconfundível gente ó não se esquece se inscreve no canal curta a gente está com esse projeto novo no canal novo e a gente precisa do engajamento de vocês compartilhando se inscrevendo comentando para o youtube entregar para mais gente galera até dias music com cleiton gomes segue aí e 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 aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E apoiar todos os músicos que por aqui passam Clube de assinantes O que é o Clube do assinante? Clube do assinante é a oportunidade que você tem De nos ajudar, de contribuir com o nosso programa Com valores irrisórios Com valores bem pequenininhos E você não sabe a grande ajuda que você dá Quando você participa do Clube de assinantes Beleza? Então o link já está aqui embaixo Você pode participar todo mês A gente faz sorteios Você ajuda o programa E você é contemplado com brindes Com prêmios Com cursos online E com muita coisa legal Então não fica de fora Do nosso Clube do assinante E para você que é empresário Para você que tem a sua empresa Tem a sua marca E você quer divulgar aqui com a gente Então faz um contato com a gente Tem os nossos contatos aqui embaixo Eu tenho certeza Que vai ser uma parceria de muita valia Que vai ser muito legal Você colocar a sua marca Aqui no AT Jazz Music O nosso canal está crescendo muito O enganjamento é muito legal Tem milhares de pessoas que assistem Não só no Brasil Mas fora do Brasil também E eu tenho certeza Que vai ser muito proveitoso Para a sua marca Para a sua empresa Não deixe de fazer contato com a gente Beleza? Clube do assinante E seja um patrocinador do AT Jazz Music Valeu Fala galera Seu amigo Ângelo Torres Aqui diretamente do seu programa De música instrumental no YouTube AT Jazz Music Você, nosso convidado Você que prestigia sempre o nosso programa Quero te dar as boas-vindas E também quero apresentar para você aqui O nosso convidado de hoje Clayton Gomes Grande saxofonista Um brother Clayton Obrigado cara Por aceitar o convite Estar aqui com a gente Eu que agradeço Para mim é uma honra É uma honra estar aqui Enorme Convite do grande Ângelo Torres Excelente saxofonista Que já tirei muita coisa do Ângelo E hoje Poder estar aqui Tocando essa conversa E fazer um som Que foi incrível Que é uma onda Que a gente gosta muito de fazer E com um cara que é referência Está sendo excelente Excepcional Obrigado mesmo Antes da gente começar essa entrevista Eu quero pedir a você Que curta esse vídeo Está curtindo o nosso programa Já curtiu a primeira música Vai curtir a segunda também Então curte Compartilha Pega esse link Distribui aí para os teus amigos Para a galera Da tua igreja Pessoal da tua escola Pessoal da escola de música Enfim Compartilha esse link E curte também Comenta aqui Porque tudo isso ajuda O YouTube Entregar mais O nosso canal O nosso programa também E não se esquece De se inscrever No canal do AT Jazz Music O canal do AT Jazz Music Está começando É um canal novinho A gente tem o meu canal oficial E agora você sabe Que a gente está migrando Todo o conteúdo Para o canal do AT Jazz Music Então eu quero pedir a você Que se inscreva E curta também Beleza? Vamos lá Cleiton Eu quero Uma coisa que chama Muita atenção É você Você tem um som muito marcante Na coisa do tenor Eu acho lindo O teu som Maravilhoso Claro que É chover no molhado Falar da nossa Grande influência Que é o Kurt Whalen Que é um cara Fantástico A gente estava falando Sobre ele Mas nem sempre foi assim Porque você começou Com o sax alto Como é que foi Esse início aí? Então comecei Com o sax alto Acho que A galera que começa Acho que até também Pelo lance do valor É um pouco mais barato E é um acesso É um acesso Para todo mundo Chegar no mundo do sax Acho que é uma porta Ali é o sax alto E eu comecei Meu pai não tinha grana Para comprar Um instrumento Para mim E eu comecei No violão Aí dei umas passeadas Falando do instrumento Na igreja Baixista Também Instrumento contra baixo Na igreja Fui indo Mas já Com o intuito Já com o pensamento De chegar No saxofone alto Ou melhor No saxofone tenor Mas eu sabia Que eu ia ter que passar Pelo alto E aí Quando tive a oportunidade Apareceu a oportunidade Graças a Deus Meu pai conseguiu comprar Um saxofone alto Para mim Eu bracei Fui com tudo Mas era assim Já era uma realização Já escutava muita coisa De saxofone Eu já sabia muito O que eu queria Que era tocar sax E tal Ver daquilo Trabalhar com aquilo Já era um sonho De criança Já ouvindo Já tirando os solos Das músicas de Alvaro Tito Já tirando as coisas Isso aqui Mas você faz parte Né cara Disso aqui Não tem como Como eu falei A junção de tudo Você faz parte Dessa questão Do estilo Você faz parte Do nosso estilo Também Então é muito legal Então é isso Abracei o alto E fui embora Até chegar no tenor Até conseguir Até conseguir O meu primeiro tenor Qual foi o teu primeiro tenor Mas era um veril Cara Que eu não sei Era veril Mas não tinha mais nada nele Muito ruim mesmo Mas foi tão de coração Foi um professor de teoria Que eu tinha Sou Paulo Paulinho Ele me dava aula E ficava lá no cantinho Ela falou Sax tenor E ele É cara Tá ruim Tá muito ruim Ele sempre falou Que tava ruim E eu tive aquilo na cabeça Sax Tá ruim Aí um dia Pô deixa eu Quando eu cheguei em casa Ele tava tocando Eu só não tinha o si Se bemol Pra quê Tão grave assim Eu tocava sax alto Precisava daquilo Aí mas eu já consegui chegar E eu lembro que tem um vídeo Até no Facebook Cara Que o primeiro solo Que eu tirei O primeiro mesmo Assim que eu peguei o tenor Coloquei Falei cara Fui tirei um som Fiz umas escalas ali né Que eu já vinha do alto Falei cara Tem que tocar alguma coisa de tenor Um som diferente Já queria chegar naquele lance Do Kirk né Que eu via muitos solos Aí Eu botei Maiau Se eu não me engano Pô lindo Coloquei aquilo E eu já Na igreja A igreja era do lado da minha casa Do lado da minha casa Aí eu já peguei Aquilo eu já botei No som da igreja A tarde E fiquei lá A tarde toda Até a hora Aí o pessoal foi chegando No culto O menino me filmou Assim Tá até no Facebook Muito antigo Era assim Sete ou oito anos É o tempo que eu tenho Mais ou menos de tenor Mas cara Depois daquele dia ali Eu falei assim Cara Eu sabia que era isso aqui Que eu queria saber Aí dali Aí dali eu já Te encontrou Eu me encontrei Aí eu já Tocava o alto Porque eu tinha que tocar Tinha uns negocinhos Que eu já tocava Mas eu Caraca não Tá faltando Aí foi onde Eu já trabalhando Consegui juntar ali Vendi o alto Juntei mais uma graninha E consegui pegar Meu primeiro tenor Eagle Aquele Não sei se é a marca Dali Mas é a numeração Mas é aquele escuro Um preto e dourado Um Eagle Preto e dourado Já Influência também Que tinha um negócio Preto e dourado É A gente não tinha esse negócio De Pô tem que ser tal marca Não Tem que caber no bolso E ser mais próximo Parecido possível É Não tinha esse negócio De Tem que ser Marca cara ou não Enfim Consegui Era reguladinho assim Tava vedadinho Caramba Estudei E foi muito legal Foi muito legal Essa transição Você sabe que uma coisa Que acontecia comigo Eu comecei Eu toco tenor hoje também Mas comecei com alto Aliás o alto A gente tava falando O alto é o meu instrumento Número 1 Mas quando eu Eu estudava com o Edinho E tocava só sax alto Então eu ouvia Praticamente os saxofonistas De alto David Samborne Eric Mariental Quando eu vi o Kirk O Gerald Quando eu vi o Kirk Pela primeira vez Eu falei Caramba É isso aqui que eu quero Só que eu já tinha Uma estrada Construída com alto E aí Teve uma época Que eu me lembro Que eu me peguei Fazendo muita coisa De tenor no alto Não sei se você passou Por isso Imaginando que eu tô Com tenor Não era o alto Então assim É inevitável Porque você ama Eu amo os dois instrumentos Eu gosto muito do alto Eu não tenho como tirar Minha característica As minhas principais músicas E os principais solos Que eu fiz Foi com saxofone alto Mas sou apaixonado Pelo tenor Então enfim Uma coisa que você falou É interessante Você falou assim Pô cara Eu não sei Eu chego a pensar Que eu deveria Ter começado no tenor Mas é como a gente Não sabe Como seria A sua carreira Como seria A colocação Do tenor Em alguns solos A aceitação também Então Vamos dizer assim Que fez tudo certo No alto Brilhante O som de alto Brilhante E hoje também Você tem uma construção Um som de tenor Assim também Incrível Grande De tenorista mesmo É como você falou Tem muita gente Às vezes tenta tirar Às vezes um som de tenor No alto E às vezes vice-versa Tem cara de alto Que pega o tenor Que você ouve assim E os caras Estão tocando no alto Mas não O legal é isso É saber separar É uma coisa que eu tento muito Quando eu pego o alto também Isso é legal Eu tento Tipo Tenor Que sai pra lá Aí incorpora outra onda É outra onda É alto É diferente a linguagem É uma linguagem diferente Então Isso é interessante Isso é muito importante Para o pessoal Que está ouvindo Para a gente Músicos Sacsofonistas Se você toca Sacsofone alto E saxofone tenor Você tem que ficar Muito atento a isso É claro que às vezes A performance Você sempre tem Um ponto de ligação Entre um e outro Sim Mas a forma de pensar Sacsofone alto E saxofone tenor São dois instrumentos diferentes Tem que ficar atento Agora Cleiton Essa motivação tua Ela Acredito que ela tenha vindo Principalmente por causa Do Kirkwall No tenor No tenor Sim Exatamente Essa troca de alto Totalmente Não A motivação Já era Já era sax tenor Sabe aqui Desde o início Isso Já era tenor Só que E eu só esperava O momento Certo É cara O momento certo Tenor era mais caro E eu já Era o maior sacrifício Para chegar no alto Consegui Mas como eu já estava Trabalhando Já estava trabalhando Em outras coisas Até Não com música ainda Mas eu já trabalhava Então eu já consegui Migrar Mas lá A minha característica A minha fonte Eram os solos Da Whitney Que rolava muito Lá em casa Eram os solos Que eu fazia Então aquilo Pô cara Tinha coisa que eu queria fazer Muito no alto E não conseguia Eu não conseguia nem chegar Perto do timbre Ou seja Eu já estava buscando Tenor No alto Entendeu Então isso aí E hoje tu faz parte De um projeto Que toca as músicas Da Whitney Então é legal Que você tem que Estar por dentro Daquele repertório Isso O musical Whitney Que foi assim Bateu assim Sabe Para mim Foi muito legal Porque São coisas Que eu toquei Muito sozinho Sabe Em casa Fazer solo Aquele solão Aí tu fiz muito Aquele em casa Chegar a nota E nesse show aqui E quem gosta É assim Quem gosta É assim O cara não vê um show O cara vê um show E o cara fez de um jeito No outro show Ele fez de outro jeito Porque ele timbrou Aqui diferente Aí no outro Ah não Isso aqui ficou mais maneiro ainda Tem uma música Que é All The Man All The Man Cara A introdução O solo dessa música dele Se você parar Para analisar os shows Cada um É de um jeito E incrivelmente diferente E um mais top Que o outro Não dá para você escolher E outra Para tirar É que acho que agora Quando apareceu Essa oportunidade Esse trabalho musical Whitney Com as músicas da Whitney O cara perguntou Cara Você vai tirar aí Os solos de sax Do kick E tal Os solos de sax Não Não vou ter que tirar Isso aí eu não vou Sério Porque está tudo tranquilo Eu tiro desde Dezessete anos de idade Que legal Não Isso foi muito legal Cleiton Para a gente finalizar Essa semana A gente lançou Uma enquete Lá no Instagram E eu perguntei Para o pessoal Foi bem legal O pessoal participou bastante Falando sobre a questão Da valorização Do músico brasileiro A gente Infelizmente A gente vive num país Que eu não sei Se é uma questão Assim muito Cultural Eu não sei o que acontece Mas eu lancei Essa pergunta No Instagram Para saber O posicionamento Das pessoas Por que a gente Não é tão valorizado Por que o músico Não é tão valorizado Por que os trabalhos Musicais sempre Estão em último plano Por que as pessoas Às vezes não valorizam Como deveria Uma música boa Um bom instrumentista A gente rala tanto Para poder comprar Um instrumento De qualidade É caro A carga tributária Para se chegar A um instrumento Importado no Brasil É altíssima Então a gente paga Muito caro E quando a gente Vai tocar A gente é desvalorizado Eu digo a gente Assim na maioria Dos casos Ganha-se Não ganha-se muito Não se é valorizado Não se ganha O que merece E tem um monte de gente Que está assistindo a gente Que deseja Seguir essa carreira Então eu queria saber Qual o teu posicionamento Sobre isso O que você acha Que a gente deveria fazer Nós enquanto músicos Porque eu acho Que essa solução Tem que vir dos músicos O que a gente teria que fazer Para melhorar esse quadro E qual o conselho Que você pode dar Para a pessoa Que quer Cara eu quero ser músico Tenho que ser músico Mas eu preciso Sustentar minha família Enfim O que você pensa disso Então eu acho Você fazer essa pergunta Para mim assim É interessante Porque A minha vida Sempre eu tive Aquele pensamento De viver Da música Viver tocando Do meu instrumento Sabe Do sax Ganhar dinheiro dali Mas eu passei Por diversos momentos De frustração De tipo assim Cara Vim até aqui Mas caramba Aqui no Por exemplo Logo no começo Eu comecei a tocar sax Eu trabalhava até Com um posto de mola De caminhão E aí estudando sax Eu via que era muito diferente Até porque É um serviço muito pesado Bruto para a mão E eu tendo que chegar em casa E fazer técnica Com os dedos E o negócio estava Ficando duro Não deu certo Eu fui para a música E aí Quando eu cheguei na música No mercado Para tocar E aí na época Era o que? Pagode Tudo que tinha Gravação De alto Ainda De alto Antes da transição ainda De alto Eu vi que Eu falei Caramba Não é fácil A grana Pouquíssima Sabe Não dá para fazer Minha casa Não dá para construir Não dá para fazer nada Eu peguei e falei Não Vou tentar outra coisa Fui e virei militar Dentro do quartel A gente tem a opção De banda E aí Passeando Por essa fase Da minha vida E tentando se manter Dentro do assunto O que acontece Eu vi que Eu falei assim Cara achei a solução Para mim como músico É isso aqui No Brasil Cara aqui não tem como Eu ganhar dinheiro De outra forma Sabe Eu criei esse lance Dentro de mim Falei não Não tem como Aí entrei para a banda Da aeronáutica Fiquei quatro anos lá Aí bateu os quatro anos Pum Acabou Tempo de soldado Sai fora Quando eu saí Eu já saí assim Caramba e agora Primeira banda que eu colhei Foi uma banda de forró Que eu fui para Fortaleza Morar em Fortaleza Um ano tocando Tocando sax Alto e tenor Eu já estava no tenor Alto e tenor lá Nessa banda E aí ficava tentando Trabalhar assim Nessa batida Falei caramba Voltei para cá Para o Rio Depois de um ano Falei caramba Que difícil Cara De conseguir Mas aí Ali eu já dou um pause Para falar o seguinte O mercado Para o músico Essa dificuldade Essa visão Dos empresários E até dos artistas Que já estão Colocados no mercado Em relação a nós Como músicos Realmente É muito desvalorizado Sabe Eu acho que Primeiro Pelo fato de Quando a gente Chega para tocar O cara que ele estuda O cara que ele se Coloca Na música mesmo De verdade Mergulha mesmo Com seu instrumento Ele chega geralmente resolvido E Tudo parece ser muito fácil O fato de eu chegar aqui hoje A gente chegou aqui Tocou Vai ser essa música aqui A galera já chegou Tocou Pum Deu uma passadinha rapidinha E foi Pronto Mas pô Não é isso Anos de estudo No teclado Anos de estudo Na guitarra Anos Anos de dedicação Vamos tirar agora o estudo Anos de investimento Num instrumento Super caro Para fazer Tirar uma sonoridade Então Tudo isso Conta muito Então Até certo ponto Eu ainda não tinha Não estava tão Preparado Eu não me considero Tão preparado hoje ainda Mas Eu ainda não estava pronto E Eu Fui dando Dando sequência E vi que Falei Cara Pera aí Ainda não deu Ainda não deu Aí fui dirigir caminhão Fui para o caminhão Fazendo estrada Rio Belo Horizonte Um ano Para construir minha casa Virei operador de máquinas pesadas Vi que não deu na música de novo E Deus fez um negócio comigo Deixa eu contar aqui Isso está dentro do assunto Acho que é legal que está dentro Deus fez um negócio comigo Que eu estava numa máquina Trabalhando Na CEDAI Em Caxias Uma reta escavadeira E eu olhei para mim E falei assim É cara A galera querendo trabalhar Até mais tarde E eu querendo ir para casa Querendo ir para casa Estudar sax Eu querendo ir para casa E os caras não Hora extra E eu não Vamos para casa E os caras Pô Aí ficava essa briga Todo dia A rapaziada da obra Comigo na máquina E se a máquina não trabalha Ninguém trabalha Aí eu falei Aí eu falei assim comigo Eu falei assim Olhei para o alto Um dia Eu lembro como se fosse ontem Sabe Hora do almoço Meio dia Eu olhei para o céu E falei Aí Na moral Chega Mandei mensagem para a mulher Falei Aí Anuncia esse sax Para mim Meu instrumento Meu único instrumento Meu tenor Falei Cara Eu amava o meu tenor Meu selmo estudantil Que eu comprei depois do dia Caramba Falei Vende Vende Que acaba essa tortura É uma tortura Chega um ponto Chega um ponto Fica dividido Eu assisti muita gente assim Cara dividido Cara Caraca Eu tenho carro para pagar As contas Mas no dinheiro não vem Aí eu falei Mas aqui está vindo Aqui está tranquilo Eu tenho que acabar Com esse negócio de querer Para casa estudar Que é isso Para com isso Vou vender E eu decidi vender E já estava separando As fotos no celular Botei o celular assim E passou uma live Da Sax Shop Uma live Aí eu cliquei Aí beleza O cara falando lá Não sei o que De um disco De um CD Daquele saxofone Que era da Ivete Meu Deus Que foi para fora Não sei o nome dele Cara Gente finíssima Toca para caramba Ele O disco dele Sorteando ali Quem colocar Eu quero aí Danilão Danilo Macedo Quem colocar Eu quero Aí eu botei assim Eu quero Sortear Eu falei Vou botar eu quero Aí ele falou assim Júnior Maceió Isso Júnior Maceió Aí ele falou assim Aí gente Quem colocou eu quero aqui Cleiton Gomes Do Rio Cleiton Cara Nós somos teu fã Caramba Aquele vídeo que você gravou Teu santo nome Alguém que postou Caramba Caramba Muito legal Muito legal Tá rodando aqui Cara Que bacana Eu fiquei assim Esse cara me conhece Na máquina Eu na máquina Com o anúncio do meu sax Anunciado para desistir E parar Que isso E parar Cleiton Aí eu botei Poxa Sou eu mesmo Aí ele falou assim Ô Varão Claro que é você Não sei o que Aí eu falei Pô beleza Cara Valeu Que bom que vocês gostaram lá Aí eu Ficou aquela mistura Aquele sentimento estranho Dentro de mim Aí o que aconteceu Resumindo Ele falou Me chama depois Chamei ele depois Ele ofereceu uma parceria Para pegar o Vermon Paris Olha só Eu desfazendo do meu instrumento Para desistir de tudo Sabe Então Quem É Quem tem Quem está envolvido Cara Com a música Assim Para fazer E quer Entrar No mercado Para trabalhar Realmente Num país Onde Não tem Essa valorização Não tem É um guerreiro Tem que Tem que entender Que já está entrando Para uma guerra Mas tem que se preparar Muito Sabe Eu acho que tem que se preparar Mais do que qualquer Outra profissão Estudar muito Sabe Tem que estudar muito Tem que praticar muito Sabe Praticar muito o instrumento Sabe Tem que estar muito preparado E tem que se equipar Hoje Hoje a gente está vivendo Um tempo Que não basta Às vezes você ter Você Só tocar bem Sabe Você tem que se equipar Para você poder Entrar em um bom instrumento Um Que ser Afinado Uma boquilha Legal E o equipamento Às vezes até O cara Para ler alguma coisa Para ler uma partitura O cara não tem um iPad Hoje em dia Tu chega no show Irmão Eles apagam tudo Não quer mais saber de nada O cara está cheio de folha Ali Vai se cortar Então Se preparar Ler Leitura também É bom Eu não sou criado Em orquestra A minha igreja é sozinho Portanto que caiu O negócio do contrabaixo Porque não tinha sopro lá Igual eu também Eu não sou cria de orquestra Eu sou cria solista Eu sempre fui Quando estava Vai ter sax Sou eu Um sax sozinho Solando tudo E aí eu fui ter um contato maior Com pastitura na aeronáutica Então a galera foi me ajudando Foi ensinando E enfim Eu fui dando uma melhorada ali E ainda tenho muito Para aprender E melhorar ainda Na leitura Mas ou seja É uma coisa também Que a gente tem que se preparar Para o mercado E eu Meio que resumo dizendo assim Voltando para o assunto Que são dois lados Nós realmente sofremos Essa desvalorização Tanto por parte da cultura De uma coisa antiga Daqui do Brasil Como você falou É difícil de explicar Eu não tenho Aqui Nem conhecimento Cultural suficiente Para falar Ah é isso É isso É isso Não Mas é o que a gente vê Que realmente tem essa desvalorização Já natural Já que flui Aqui no nosso país E que tem também O outro lado da moeda Que é o do próprio músico Você tem que saber Onde você está entrando É um ramo Que exige muito da gente Mas tem uma coisa Que é o diferencial É o amor Por fazer aquilo Sim Tem outras profissões Que você tem que realmente Estudar muito E tem gente que não Não tem A metade do amor Que eu tenho Por tocar o meu instrumento Pelo sentimento Que a gente sente Quando pega Para estudar Para tirar um solo Que a gente consegue Efetuar aquilo ali Caraca Alegria que isso te dá Sem ninguém te pagar Nada naquele dia Como se você tivesse feito Um trabalho E ganhar do cachê Em casa É muito bom Então Esses dois lados Eu acho que são É um lado Que a gente tem Que estar preparado Porque Nós vamos ser recebidos Realmente Dessa forma Agora se o cara Estiver preparado Realmente preparado Para o mercado Ele vai conseguir Alcançar Uma boa renda Ele vai conseguir Com certeza Se ele estiver preparado E se ele Estudar da forma correta Procurar um professor Não é qualquer Não é qualquer canal Não é qualquer canal Do youtube Não é qualquer Informação Que tem muitas E isso Acaba sujando um pouco Mas não é qualquer lugar Que vai ter uma informação Certa e boa Para você Mas se você procurar Da forma correta Professores Bons Investir em você No seu instrumento E em você No seu estudo Com certeza Um músico Como você falou Da pergunta que você fez Vai conseguir mudar O quadro Da história A história dele E essa foi Uma decisão minha Agora que eu saí Das máquinas Para fechar Fiquei um tempo Estudando Leitura Estudando Para fazer uma prova Para entrar Como músico de novo Eu queria tipo Fazer uma prova E entrar Entrei para cabo Músico do exército De novo Agora foi do exército Lá em Petrópolis Entrei E fiquei Eu tinha o direito De ficar quatro anos Chegou no meu terceiro ano Eu falei Acabou Aqui já está me prendendo Aí peguei E saí fora Para continuar estudando Mais aqui fora Para ter mais tempo Para estudar E os trabalhos Que está tendo Está dando Para ir levando E estou me dedicando mais E tentando fazer Abrir novas portas Porque só a gente Para fazer isso Para a gente mesmo Estudando Se dedicando E graças a Deus Deus tem feito Muita coisa boa Na minha vida Uma delas É estar aqui hoje Conhecendo E conversando Com o grande Ângelo Torres Muito legal Cara Que você possa insistir Que você possa Se esmerar em estudar E dar o seu melhor Porque a recompensa Ela chega É difícil Mas chega Quero agradecer A você que está aqui Com a gente Agradecer Meu brother Cleiton Obrigado Por você estar aqui Curta Compartilha Esse vídeo E se você quiser Apoiar o ATJS Music A gente tem o nosso Clube de assinantes O link está aqui Na descrição Você pode contribuir Com o ATJS Music Você está vendo Toda a produção A gente precisa De pagar isso tudo De gerar isso tudo De produzir isso tudo E aí você pode Nos ajudar também Tem algumas premiações Para você Beleza? ATJS Music É o seu programa De música instrumental No YouTube Valeu E aí Amém. 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 Amém.